Fala amigos do meu canal e do Youtube, e aí tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Joana e eu moro na região de Capelinha, Minas Gerais Pessoal, hoje eu estou aqui na minha horta e aí eu quero mostrar pra vocês Aqui é alface Quem já gostar, já se inscreva aí no canal deixa like, deixa comentário aí pra mim compartilhe com os amigos nas redes sociais Meus pezinhos de chuchu de vento Olha, machiche fofo ou chuchu de vento Aqui tem uns pés de repolho A gente faz uma hortinha pequena aqui só pra comer mesmo, pessoal Nós não plantamos muita coisa não Isso aqui é a beterraba, olha Que linda que está a beterraba Meu marido pegou um dia desse pra gente preparar lá As cabeças estão enormes Eu não vou conseguir mostrar pra vocês agora que eu não vou arrancar, olha Olha lá as cabeças da beterraba Olha esse tamanho Isso aqui eu não vou pegar porque eu não vou fazer dela hoje Mas está bonita, né? Aqui a cenoura Aqui a cenoura São as cenouras Nós plantamos um canteiro de cada porque nós não conseguimos consumir mais do que isso É só duas pessoas mas sempre a gente dá pros outros aqui dá pros vizinhos Aqui a cebolinha Olha só que linda está a cebolinha Ali tem mais alface Esse ano nós plantamos muito pouco por causa que a gente não consome maior coisa não Quando dá a gente vende, sabe? Quando a gente enjoa de alguma coisa a gente vende Isso aqui tudo é repolho Olha que lindo está o repolho Olha como está bonito Ainda está novo Não tem cabeça ainda não Aqui ainda vai formar as cabeças A gente costuma dar pros vizinhos também Costuma vender essa na cidade Quando a gente não dá conta de comer tudo Aqui É Brócolis Esse aqui do fundo é brócolis Os brócolis não são muitos A horta está muito bonita Depois eu gravo mais pra vocês Aqui é o tomate Esse tomate estava muito bonito Tomateiro Mas está dando uma doença agora Olha Mesmo eu batendo leite nele Ele deu uma doença Olha os tomates aí Espero que dê algum pelo menos pra gente comer Esse pedaço aqui todo é tomateiro Ali tem couve E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Quem gostou e não é inscrito Se inscreva no canal Deixa like Deixa comentário aí pra mim Compartilhe com os amigos nas redes sociais Beijo pessoal Tchau Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se assim Deus permitir Tchau 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 Tchau